Bom, vamos falar sobre o programa de apoio ao retorno voluntário e a reintegração da Organização Internacional para as Migrações que divulgaram recentemente que os números de pedidos de ajuda saltaram em 2022 em relação ao ano de 2021, sendo que 92% dos pedidos são de brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade e o desejo de voltar. Números impressionantes, hein, Daniel? É, Vitória, e isso vem direto de encontro com alguns alertas que eu venho falando há bastante tempo, as pessoas imaginam sair do Brasil sem se planejar como sair, para onde ir e qual a consequência disso, principalmente a consequência financeira. As pessoas imaginam que chegar na Europa sem um visto adequado de trabalho, chegar nos Estados Unidos sem um visto adequado de trabalho, chegar em qualquer país sem uma autorização de trabalho, as coisas vão ser fáceis e as coisas não são. E, principalmente depois desse conflito Rússia e Ucrânia, nós começamos a ver o aumento disparado de custo de vida em alguns países da Europa. Então, isso traz, consequentemente, um ponto muito negativo, que é a própria sobrevivência da família. E se você tomar como referência Portugal, por exemplo, onde um salário mínimo, ele fica aí na casa dos 700 dólares, e uma casa, um apartamento, vai, de dois dormitórios, custa em média aí 1.200, perdão, euros, né, que estão falando em euros, não dólares. Então, 700 euros de salário mínimo e um apartamento de dois dormitórios fica em torno de 1.200 euros por mês, se o marido e a esposa trabalharem, vai sobrar 200 euros por mês, além do aluguel. Então, quer dizer, as pessoas não conseguem aí, mesmo trabalhando em dois turnos, um salário suficiente, uma quantidade de dinheiro suficiente para sustentar a própria família. E sem falar disso daí no custo de alimentos, seguros, telefone, carro, combustível, transporte, saúde e tudo mais. Então, as pessoas saem iludidas com uma determinada situação, mas quando chegam lá, se deparam com outras situações. E aí precisam pedir auxílio a essas entidades aí de auxílio, realmente, a retorno à pátria, porque elas não têm nem sequer condição de pagar a própria passagem de volta para o Brasil. E, Daniel, você trouxe a questão do aluguel, mencionando Portugal, e o valor do salário mínimo pago por lá, e o quanto custa um apartamento de dois quartos. Tem a questão também, por exemplo, o Cláudio falando sobre o filho que mora na Alemanha, o custo, por exemplo, da energia elétrica, um salto de 160% na conta de energia, que custava algo em torno de cento e poucos euros por mês, saltando para 400 euros só a conta de energia, Daniel. É, na verdade, vai mais de 160 aí. E aí a gente tem que levar em conta dois fatores. Primeiro, o conflito Rússia e Ucrânia. Segundo, nós estamos no inverno. Então, eu até perguntei para a Carol, e ela me falou que ela geralmente gasta de energia elétrica entre 80 e 90 euros no verão, e que agora chegou a absurdos 300 euros de energia elétrica. Não só pela subida, pelo aumento dos preços, mas também e principalmente por causa dessa questão do aumento do custo do gás e dos combustíveis fósseis em relação à Rússia e Ucrânia. Gostaria de saber de você o seguinte, para esses familiares que estão te ouvindo agora e que sabem que em Portugal, hoje, ali tem um filho, uma filha, uma pessoa próxima passando dificuldade, esse programa de apoio ao retorno voluntário e a reintegração, que tem como objetivo apoiar esses imigrantes em situação de vulnerabilidade, que desejam retornar ao Brasil, eles devem procurar lá em Portugal esse apoio ou familiares daqui, sabendo dessa situação, também podem participar deste movimento, Daniel? Vitória, eu tenho uma visão muito radical. Minha visão mudou muito nos últimos cinco anos, principalmente quando eu comecei a estudar essa questão da imigração ilegal e da questão do tráfico humano. Eu antes enxergava essas pessoas como coitados, que eventualmente não tinham opção de vida ou alguma coisa assim. Mas quando eu começo a entrar nesse mundo, entrevistar pessoas e ler sobre esse assunto, você vai percebendo que essas pessoas se colocaram ali, pela grande maioria delas, se colocaram ali porque elas quiseram. E elas levaram os filhos sabendo o que estavam fazendo. Então, eu particularmente acho que essas pessoas devem procurar os parentes dela e as pessoas, os amigos dela, de repente, para pedir um dinheiro emprestado e voltar, e não dar despesa para o cidadão do país que está pagando o imposto dele. Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagina esses haitianos que você citou, que aí tem haitianos muito gente boa, eu conheço pelo menos uns três aí no Brasil que eu conheço mesmo, que são super trabalhadores, mas a gente conhece alguns que saem do Haiti especificamente para cometer crimes aqui nos Estados Unidos, inclusive. Se você for para Little Haiti, que é um bairro ali em Miami, é o bairro mais perigoso, mais violento de Miami. E é um bairro de maioria haitiana. Então, as pessoas saíram mal intencionadas, como saem de qualquer país. E se você for olhar essa situação, imagina um haitiano chegar no Brasil, cometer alguns crimes, ou qualquer nacionalidade, não necessariamente haitiano, mas cometer um monte de crime, e aí ele fala, olha, não deu certo o meu empreendedorismo aqui no Brasil, como criminoso, agora eu preciso que o governo brasileiro, ou que o cidadão que paga impostos, pague a minha passagem de volta, ou que alguma ONG brasileira pague a minha passagem de volta, porque o que eu fiz aqui não deu certo, o meu planejamento não deu certo, é você subsidiar a responsabilidade que cada adulto deveria ter. Então, eu particularmente não sou muito a favor disso, não, mas eu acho que essas pessoas podem sim e devem buscar essas ONGs, ou buscar principalmente auxílio dos parentes deles, amigos deles, e não subsidiar isso para o governo, e colocar isso para o pagador de imposto pagar a má escolha que a pessoa fez.